Aleluia, meu Deus Deus te abençoe Amém Abençoe você também A tua palavra esconde Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra esconde Minhas vestes no sangue lave E das tuas águas bebi Pra ser uma oferta agradável A ti Minha vida te consagrir Meus luzes talentos são pra te servir Meus luzes preciosos são teus Não vejo razão na minha vida sem ti Tu és meu Senhor e meu Deus Achei como fogo refina o mundo Em tua obra e me completar Até que o mundo possa ver Tua glória e meu rosto brilhar Eu escondi Guardada no meu coração Guardada no meu coração Pra eu não pecar contra ti, Senhor A tua palavra esconde A tua palavra esconde A tua palavra esconde Meus luzes preciosos são teus Meus luzes preciosos são teus Meus luzes preciosos são teus E não ouro A tua palavra esconde Vem tua obra e me completar Até que o mundo possa ver Tua glória em teu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em teu rosto brilhar Até que o mundo possa ver Tua glória em meu rosto brilhar Muito lindo, lindo, minha irmã Obrigado por cantar com você Recebe, Senhor, a minha vida Como oferta agradável a ti Amém Amém